Mas bate? Que barbaridade! Como não conhece? Campeonato Gaúcho é coisa boa! O Campeonato Gaúcho de Futebol é o torneio estadual do Rio Grande do Sul. Envolve todas as equipes profissionais da região, como o Internacional, Grêmio e Juventude. Organizado pela Federação Gaúcha de Futebol em 1919, o campeonato é disputado desde então, com exceção dos anos de 1923 e 1924. Naquela época, o estado estava paralisado devido à Revolução Gaúcha. A primeira edição era planejada para acontecer um ano antes, porém, foi adiada devido às consequências da gripe espanhola. A primeira temporada não conseguiu seguir à risca o plano original. O título foi disputado em um jogo entre Brasil de Pelotas e o Grêmio, as únicas equipes que conseguiram se organizar em tempo hábil. Os pelotenses levaram a melhor e venceram de goleada o Grêmio por 5 a 1. O Gaúcho foi realizado em mais duas oportunidades, mas precisou ser paralisado entre 1923 e 1924 por conta da Revolução. Após o Tratado de Paz, firmado no Pacto de Pedras Altas, o campeonato pôde ser retomado. Até 1960, o torneio não era unificado como atualmente. Jogavam à competição apenas os campeões de cada região do Rio Grande do Sul. Os participantes representavam cidades tradicionais do estado, como Pelotas, Novo Hamburgo, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Bagé e, claro, a capital gaúcha. Neste período, o Internacional e Grêmio dominaram a lista de campeões. O Inter faturou 16 títulos, enquanto o Grêmio, 12. A partir de 1961, o campeonato gaúcho foi unificado. Podiam participar da competição mais de um representante de cada região. Nas primeiras sete temporadas, o regulamento previa a participação de 12 clubes. Entre 68 e 71, o número aumentou para 25. Em 2009, após uma série de mudanças nas regras, o torneio começou a ser disputado no modelo de taças independentes, algo semelhante ao que acontecia no Campeonato Carioca. Funcionava da seguinte maneira. Cada taça era dividida em fase de grupos, ida e volta e mata-mata eliminatório. Se houvesse dois campeões diferentes, esses disputariam o título em uma decisão final. Em 2014, o sistema das duas taças foi abolido. No Campeonato Gaúcho, em 2019, a centésima edição do estadual. Novamente, o regulamento mudou bastante. A principal novidade é o retorno das duas taças. Os primeiros colocados de cada taça se enfrentam pelo título do gauchão, sistema ida e volta. Caso um mesmo time vença ambas as etapas, ele será automaticamente declarado campeão da competição sem a necessidade da grande final. Sistema que permanece por enquanto. Mas eu acho que faz falta uma final. O que você acha? O Internacional mantém o recorde de maior vencedor do campeonato, com 45 títulos. Também possui 22 vices, ou seja, chegou a disputar 67 finais de estadual. Comandado por craques como Manga, Figueroa, Carpegiani, Falcão e Valdomiro, a equipe da capital faturou oito títulos seguidos, de 69 a 76. Essa foi a maior sequência de campeonatos consecutivos, já conquistada por um clube no gauchão. Uma seleção que ficou marcada na história. Seguindo o grande campeão, temos o Grêmio, com 39 títulos. E mantendo o recorde de vices, com 27 vices. Outros times gaúchos também levantaram a taça, mas sem grandes destaques. Outro recorde, ainda não superado no campeonato gaúcho, é o de maior artilheiro da história. Sandro Sotili, com 111 gols marcados. Atuou por inúmeros times do Rio Grande do Sul, como o Internacional, São José, Pelota, São Luís e Glória. No ano de 1994, foi realizada a edição com mais partidas, sendo 506 partidas. Nessa mesma edição, ainda dura o recorde de maior quantidade de gols, em uma edição, com um total de 1.063 gols. Acho que ninguém supera essa marca. O futebol gaúcho é uma das maiores forças no cenário nacional, e embora só tenha dois times, Grêmio e Internacional, na Série A do Brasileirão, o Rio Grande do Sul também conta com diversos clubes que representam o estado em divisões inferiores do futebol brasileiro. O Grenal é um clássico disputado entre Grêmio e Internacional. O primeiro Grenal aconteceu em 1909, onde o Grêmio venceu com uma goleada histórica de 10 a 0. Já foram disputados 425 Grenais, e a predominância de vitórias é do Internacional, com 157 vitórias e 585 gols marcados. Já o Tricolor são 134 vitórias e 553 gols marcados. Os outros 135 jogos restantes são empates. O termo Grenal surgiu em 1926, quando um torcedor gremista e jornalista, cansado de escrever por extenso os nomes das equipes, criou a expressão Grenal. Agora, umas curiosidades sobre o gauchão. O atleta considerado o mais violento na história do futebol brasileiro era o gaúcho Dailson Pontes. No período entre 1956 e 1971, ele colecionava uma ficha repleta de advertências por agressões, ofensas e invasões ao campo. Da época da Segunda Guerra, o time Novo Hamburgo trocou de nome, pois na Alemanha existe uma cidade com o mesmo nome e eles não queriam ser associados a eles de forma alguma. Além do Inter e Grêmio, outras 12 equipes foram campeãs do gauchão, mas só o Guarani ganhou mais de uma vez. Foram duas conquistas. No campeonato de 2019, para marcar os 100 anos de campeonatos realizados, foi feita uma taça especial para a ocasião, a taça 100 anos gauchão. O Grêmio levantou a taça. E claro, o campeonato gaúcho teve pênaltis não marcados, faltas não assinaladas, cartões mal distribuídos, gols anulados. Não há clube que passe por uma competição sem reclamar em algum momento da atuação da arbitragem. No gauchão, não é diferente. No decorrer dos campeonatos, aconteceram muitos lances polêmicos e reclamados até hoje. Embora não tenha acontecido brigas mais sérias no campeonato gaúcho, em 2020, ao participarem pela primeira vez juntos de uma partida na Copa Libertadores, a rivalidade do clássico Grenal estava tão intensa que acabou com a briga e oito jogadores expulsos. E muitos afirmam que essa rivalidade vem crescendo cada vez mais. E diz aí, o que você acha do campeonato gaúcho? No sul, tem apenas Grêmio e Inter? Ou outros times podem surpreender também? Deixe aqui a sua opinião, coloque aqui embaixo o seu comentário. Aqui é o Emerich, valeu galera, e aquele abraço!